Fala impressionadores, tudo bem? A gente vai dar continuidade à nossa sequência de aulas de Data Science e hoje a gente vai usar um algoritmo de Machine Learning. Então, gente, a gente está dando vários passos pequenos para poder construir todo o conhecimento em Data Science. A gente já falou em estatística, já falou nos princípios básicos de Data Science, já falou sobre visualização de dados e agora a gente vai falar sobre Machine Learning. E o que eu quero mostrar para vocês é que a gente vai falar sobre uma regressão linear, que é uma coisa bem simples no conceito e eu quero exatamente mostrar esses conceitos simples para vocês entenderem um pouquinho de como funciona o algoritmo de Machine Learning. Porque pode parecer muito abstrato, pode parecer uma coisa difícil de entender, mas eu quero construir esse conhecimento junto com vocês. Então vamos lá e uma coisa que eu quero te pedir antes da gente seguir, se você ainda não segue a gente no canal, segue a gente, curte também esse vídeo porque isso ajuda muito a gente saber se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e aproveita também para baixar esse material que vai estar todo aqui na descrição. Então, bora lá! Na aula de hoje, a gente quer estimar as vendas. E como eu já tinha falado para vocês, toda vez que a gente está fazendo um projeto de Data Science, esse projeto, ele precisa responder alguma pergunta de negócio. Ele precisa ter realmente um significado para quem está contratando o projeto, que vai ser ali o nosso cliente. E nesse caso aqui, o nosso cliente quer conseguir responder a pergunta, que é, a gente vai investir 75 mil em Marketing. Qual deve ser o estoque que eu vou enviar para a loja? Nesse caso, a gente já pensaria que eu preciso ter uma base, porque a gente está fazendo ciência de dados, então a gente precisa de ter dados. Nos meus dados, eu preciso conseguir relacionar as variáveis estoque, investimento de Marketing, pelo menos. Então, a gente vai ver se realmente a gente tem isso, e se tiver, a gente vai ver como fazer esse relacionamento. Aqui, a gente vai usar três bibliotecas, que é o Pandas, o Matchplotlib e o NumPy, e todas são bibliotecas que a gente já viu, e que já tem conteúdo aqui no canal. Então, se você não está tão por dentro de alguma dessas três, aproveita e assiste aqui no canal também, e usa isso para poder reforçar os conhecimentos para esse vídeo. Mas vamos lá, a gente já vai começar entendendo que vocês já conhecem essas bibliotecas, e a gente vai usar elas na prática para a Data Science. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é importar essas bibliotecas, e a primeira coisa que a gente faz quando a gente faz um projeto de ciência de dados, é buscar os nossos dados. Nesse caso, a gente só tem uma única base, que é a base que está no Excel, chamado Investimento vs Venda. Para poder visualizar as primeiras linhas dessa base, a gente tem o base.head, que a gente já viu lá na aula de análise exploratória, que eu vou deixar aqui também na descrição, se você ainda não viu ou se você quiser lembrar. Uma outra coisa que a gente também pode fazer é traçar alguns gráficos, como, por exemplo, o Scatterplot, que eu vou fazer aqui. E com essas duas informações, que é o head e o Scatterplot, a gente consegue ver quais são as variáveis que a gente tem nessa base que o nosso cliente forneceu para a gente, e também como essas variáveis se relacionam. Aqui, a gente percebe que há um relacionamento linear entre essas duas variáveis. Ou seja, quando o meu investimento em marketing cresce, a minha venda quantidade cresce em uma proporção diretamente proporcional. Por quê? Quanto mais eu invisto, mais eu vendo. Aqui, a gente não chega num ponto, por exemplo, que por mais que eu invista, eu não consigo vender mais, não tem nada disso. Então, é uma relação linear e bem direta ali entre essas duas variáveis. O que a gente pode fazer para tentar estimar qual vai ser a venda quando eu vender R$ 75 mil, é procurar exatamente o ponto de Y, que vai ser para esse X que está aqui, que eu estou mostrando para vocês. E como a gente faria isso? A gente pode começar procurando a reta que passa por esses pontos. Se existe uma relação linear, pode existir uma reta. E como que a gente pode fazer isso? Existem várias maneiras de a gente traçar uma reta. Só que aqui eu estou simplificando, porque depois a gente realmente vai usar o algoritmo de Machine Learning para poder achar a melhor reta que passe entre esses pontos. Uma opção que eu posso fazer aqui, que eu fiz, foi traçar uma reta que passe entre o primeiro ponto e o último ponto. Essa é a melhor reta? Essa é a reta que tem o menor erro padrão? Não, muito provavelmente não. E assim, aqui eu já vou adiantando que não, porque eu já fiz esse exemplo. E como que a gente descobre a menor reta? A gente pode fazer um algoritmo traçando várias retas e calculando o erro delas, e pegar a reta que tiver o menor erro padrão. Só que isso seria muito complicado. E não é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Eu quero trazer para vocês aqui hoje exatamente como o Machine Learning simplifica tarefas que poderiam ser muito difíceis se já não existissem essas bibliotecas. Então, se eu quiser, por exemplo, usar essa reta que eu fiz aqui agora, essa reta em vermelha, para achar a equação, para achar o ponto ali, o valor da venda, quando ele investir 75 mil em marketing, eu poderia, por exemplo, traçar a equação dessa reta e usar essa equação da reta para achar o valor de y. E é exatamente o que eu fiz aqui. Eu fiz uma função usando a equação da reta, que é y igual a x mais b, e essa função já vai me retornar a quantidade que vai vender, que é a quantidade que eu preciso de estoque. Mas olha como a gente está complicando essa questão. Olha como a gente está precisando criar uma função, está precisando usar essa função, está precisando criar vários parâmetros. Não é uma coisa simples. Eu vou mostrar para vocês como vai ficar simples assim que a gente usar o algoritmo de Machine Learning. Então, quando eu crio essa reta aqui, eu posso fazer o encontre y, que é a função que eu acabei de criar, para o valor de 75. E ele basicamente vai me dizer que, se eu investir 75 mil em marketing, eu preciso ter aproximadamente 340 mil unidades de estoque. E eu posso usar esse valor que eu acabei de encontrar para traçar essa reta e esse pontinho aqui preto. Por quê? Porque esse ponto vai estar exatamente em cima da reta que eu acabei de calcular, que é essa reta vermelha aqui. Então, uma forma muito simples, só para fechar esse conhecimento, uma forma muito simples da gente encontrar qual seria o valor, dado que a gente tem pontos, e esses pontos têm uma regressão linear ali, a gente consegue achar uma regressão linear entre eles, é traçar a reta passando por esses pontos e procurar o ponto exatamente em cima da reta. Só que isso pode dar muito trabalho, a gente com certeza não vai achar a melhor reta de primeira, a gente vai ter que ficar testando, e é exatamente aqui que entra o Machine Learning, mais especificamente o SK Learning. O Scikit Learning é uma biblioteca de Python que já tem várias coisas prontas para a gente usar em Machine Learning. E é muito fácil você saber o que usar e como você usar, porque na própria documentação dele, que é essa aqui que eu estou mostrando para vocês, ele vai te dizer, olha, para eu poder usar um modelo de regressão linear, é só eu fazer aqui from sklearningport linear model e fazer um modelo de regressão. Mas aí você pode estar se perguntando, nossa, mas Lucas, como você descobriu isso? Lucas, como você sabe que é isso? Gente, a minha intenção aqui é ensinar, mostrar para vocês que existem várias coisas aqui dentro de Machine Learning e ensinar vocês a pesquisarem. Então, eu já sei que existe o Scikit Learning, vocês também já sabem agora, porque eu estou passando isso para vocês, e se vocês quiserem, basta vocês virem no Google e colocar Scikit Learning, ele mesmo já completou, regressão linear. E aqui, na primeira opção de documentação, ele já vai me mostrar tudo sobre regressão linear, já vai me mostrar o que eu preciso fazer. Então, é muito tranquilo vocês acharem essas informações na internet. E aqui, como eu estou usando a mesma coisa que vocês, a gente pode usar até a própria documentação para poder ali fazer o nosso próprio modelo. E aí, quando der algum erro, a gente vai tratando o erro até olhando o próprio erro que está dando. E é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês, porque a gente vai ter um erro agora. Vamos lá? Então, eu vou pegar aqui a documentação, vou colocar aqui do nosso lado, para ficar bem fácil da gente acompanhar. E a primeira coisa que ele fala é use o FromSK Learning Import Linear Model. E foi exatamente isso aqui que eu peguei e copiei aqui. A segunda linha que ele manda a gente fazer é reg igual a linear model linear regression. Ou seja, a gente vai chamar a regressão linear dentro do Scikit Learning. E eu estou copiando exatamente aqui do documentação. Estou dando Ctrl-C, Ctrl-V para vocês verem como a documentação já fornece tudo o que a gente precisa na maioria das vezes. Então, quando eu coloco aqui, Ctrl-Enter, isso vai funcionar. Agora, ele manda a gente fazer um ponto fit. Ou seja, fazer um fit do modelo ali. Só que, se eu coloco aqui, dessa forma, o ponto fit e coloco os meus valores, que é base, investimento e marketing, e base, venda, quantidade, e base, venda, quantidade, se eu coloco aqui, base, investimento em marketing, e base, venda, quantidade, só confirmando aqui se são o nome dessas colunas. Beleza, o nome dessa coluna é esse mesmo. Quando eu dou Enter, observa que ele vai dar um erro. Então, a documentação mandou eu usar o ponto fit e mandou passar os valores de x e os valores de y. Por que não deu certo? Por que isso aqui deu algum problema? É exatamente isso que eu quero ir explicando para vocês. porque não adianta nada eu mostrar para vocês só o caso que dá tudo certo. Eu trouxe isso aqui exatamente para mostrar os casos que não dão certo para vocês conseguirem também entender e conseguir trabalhar com os erros quando alguma coisa der errado. Ele fala que ele espera um array 2D e a gente passou para ele um array que era 1D. E aqui, ele já fala como resolver isso. Então, ele vai falar faça o reshape dos seus dados usando array.reshape 1, menos 1 e 1. Então, se eu copiar esse reshape aqui e colocar no meu array x que é o array que está sendo mostrado aqui provavelmente já vai funcionar. E aqui não vai funcionar eu já vou explicar para vocês calma que a gente vai construindo isso juntos. Quando eu coloco isso aqui ele dá um outro erro que é falando que o objeto series ele não vai ter um atributo reshape. E aí é um outro ponto muito importante de explicar para vocês que às vezes passa muito rápido. Já falamos aqui em outros conteúdos sobre isso mas eu vou aproveitar esse erro para reforçar esse conhecimento. Quando eu estou falando de data frame e series eu vou importar aqui a minha base quando eu importo a base eu posso perguntar qual é o tipo de dado dessa base que a gente acabou de importar. E ela vai ser um data frame que é o que a gente está falando que é o que a gente já falou que a gente trabalha em pandas e para a gente visualizar o data frame a gente pode colocar aqui por exemplo o ponto red que a gente já viu e a gente vai ver o nosso data frame. Só que se eu pegar uma coluna do data frame lembra que a gente já falou que a coluna do data frame é uma series? Ou seja ele é uma série e é uma série de valores que possui valor e índice. E é exatamente isso que eu vou mostrar isso aqui para vocês agora. quando eu pego apenas uma coluna desse data frame o tipo de dado dessa coluna vai ser um series e esse series se a gente pedir para visualizar ele ele vai ter índice e coluna então quando eu tento passar ali para o meu objeto de machine learning uma series ele não vai entender o que eu vou usar qual informação eu vou usar qual array eu vou usar se é índice ou se é coluna e se eu quiser por exemplo pegar somente os valores dessa series é só usar coluna .various e aí sim eu tenho um array com esses valores já se eu quiser pegar apenas o índice eu vou usar coluna .index e eu tenho esse índice aqui que está na minha esquerda então pessoal esse conceito é muito importante porque o data frame ele é como se fosse ali uma planilha do Excel e as colunas desse data frame é como se fosse uma coluna do Excel só que quando eu pego uma única coluna isso é uma series e essa series ela tem propriedades específicas inclusive essa propriedade aqui de ter valores índice então se eu tento usar ela sem falar valores por exemplo ele não vai me dar esse array de valores e pode dar esse erro como o erro que foi mostrado aqui mas agora se eu uso essa series boto .values .reshape aí sim eu vou ter um array que eu vou conseguir fazer um reshape e vou conseguir passar para o fit do meu modelo de Machine Learning então quando eu faço isso o modelo funciona então perfeito tudo funcionou e agora esse meu modelo vai ter o coeficiente que é o coeficiente angular da minha reta e vai ter um intercept que é como se fosse o coeficiente linear que é onde a reta vai cortar o eixo e nesse caso a gente também consegue usar esses valores o coefe e o intercept para traçar uma nova reta passando por esses pontos e lembra que lá eu falei que aquela não era a melhor reta que passava por todos esses pontos porque é exatamente essa reta aqui que eu estou mostrando para vocês naquela primeira reta ela passava pelo primeiro e pelo último ponto e aqui a gente observa que ela nem passa pelo primeiro ponto essa reta aqui já foi criada pelo nosso modelo de machine learning e essa reta é a que tem o menor erro ou seja é a melhor reta que passa por todos esses pontos mais para frente a gente vai falar sobre esse erro vai falar como a gente calcula esse erro como a gente compara modelos mas por enquanto o mais importante é vocês entenderem como um modelo de regressão linear é gerado ele basicamente vai ser essa reta aqui e a partir dessa reta a gente vai usar o predict para poder traçar os próximos pontos então por exemplo se eu faço um predict no ponto 75 e eu traço uma nova reta esse predict esse valor que a gente acabou de predizer esse valor que a gente acabou de estimar usando o nosso modelo de machine learning vai estar exatamente em cima dessa reta e com isso a gente tem o valor estimado então se a gente quisesse perguntar se o nosso chefe perguntasse qual vai ser o estoque que eu vou enviar dado que eu vou investir 75 mil eu vou responder para ele que é 342 mil porque lá a unidade está em mil lá em cima então perfeito pessoal então para 75 a resposta é 342 e com isso a gente consegue responder a resposta do nosso chefe e por que que eu quis trazer um modelo de regressão linear simples bem básico para vocês porque aqui a gente ainda está em duas dimensões que é o eixo x e o eixo y então é muito fácil vocês verem o que o modelo está gerando daqui a pouco a gente vai ter modelos em outras dimensões modelos muito mais complexos que não vão ser tão visuais então para começar a entender modelos de machine learning essa questão visual ajuda muito me ajudou muito quando eu comecei espero que ajude muito vocês também agora que vocês estão começando então pessoal era isso que eu queria mostrar aqui a gente usou a documentação somente a documentação para fazer o modelo de machine learning usando a regressão linear e com isso a gente conseguiu a resposta da nossa pergunta era isso que eu queria mostrar para vocês hoje eu espero muito que vocês estejam gostando desse conteúdo e comenta aqui embaixo o que vocês estão achando e se ainda não deixaram a curtida deixa a curtida e eu vou deixar também para vocês aqui embaixo o link do nosso mini curso de análise de dados porque também vai ajudar muito vocês que estão começando em análise de dados vai ajudar muito vocês que estão começando em ciência de dados perfeito pessoal muito obrigado é isso eu vou deixar aqui na tela mais alguns vídeos relacionados a esse conteúdo espero que vocês tenham gostado até a próxima valeu